Bom dia, pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, muito boa noite pra quem é da noite Ateria de Cláudio Velasco apresentando pra mais um Acabato Oi, boa! Aqui no Rio de Janeiro tá um friozinho, aqui tá cedo e tá frio, eu tô de pijama, olha Passei um batom na boca, botei o chapéu e tô linda pra vocês, tá certo? Então vamos ao que interessa, o que nós vamos fazer hoje? Ó, fiz um joguinho americano Gente, vocês sabem, né, que quando eu faço esse vídeo o produto já tá pronto, né? Eu só mostro no final, mas aqui ele já tá pronto Na diagonal, tá? Uns detalhezinhos maravilhosos que você vai amar Gente, esse tecido que eu fiz, ele inteiro, eu tirei faixas de um tecido Mas se você tiver aí faixas prontas já, pode fazer com essas faixas um patchwork Que vai ficar lindo com esse acabamento Gostaram da ideia, não gostaram? Então, quer comprar meus moldes? Acesse aqui embaixo, minha calculadora, acessa aqui embaixo Tá bom? Pra falar comigo Ou me segue lá nas redes sociais Quem quer moldes novos, é só me seguir nas redes Que sempre que eu faço moldes novos, eu publico lá por 7 dias no 00800 pra você Se não, tá comprando escaderno Tá bom? Então, vamos usar o que interessa por quê, tá bom, galera? Vamos fazer esse jogo americano O tecido que eu tô usando É esse tecido aqui, tá? Em três cores Cortei faixas de 6 cm de largura Viés, esse viés aqui, ó, preto Ele tem 3 cm de largura Tá? Que eu simplesmente, eu dobro ele aqui no meio e bato o ferro Pra ele ficar assim Tá bom? Escolhi começar aqui do meio, ó Cortei a manta Essa manta aqui é a R1 No tamanho de 45 por 32 Que é um tamanho razoável de jogo americano Vou pegar a faixa aqui, ó Pra me enxergar aqui, o que eu fiz? Eu peguei a faixa aqui Coloquei aqui no centro, na diagonal Tá? Peguei uma faixa dessa E vim aqui, ó Esquece essa parte aqui, gente Isso aqui é só pra dizer qual o tamanho da manta, tá? Porque isso aqui, ó Depois eu vou adesivar isso na manta Vim aqui, ó E coloquei Esse viés aqui, ó Tá? Dobrado no meio Batidinho no ferro Coloquei ele aqui Passei um pezinho de máquina na beirada Não passo com o pé de máquina, não, tá? Primeiro eu passo ele bem na beiradinha aqui Aí depois Quando eu vier com o outro tecido Aqui, ó Esse aqui já tá aqui Deixa eu frisar ele aqui Pra vocês Entenderem melhor O que eu tô falando, ó Coloquei ele aqui, não coloquei? Passei aqui A costura Venho com esse aqui, ó Direito Com direito aqui, ó E vou passar aqui em cima Se você tem prática, gente Passa um pezinho de máquina Já direto aqui Se não tem, primeiro Passa uma costura aqui Mais fininha Depois você vem com ele Coloca em cima E passa um pezinho de máquina Vai ficar assim, ó Tá? Porque aqui, ó Como eu falei, ó Menos que um pezinho de máquina Você vem aqui, ó E coloca o outro Passa um pezinho de máquina Que vai ficar só aparecendo A beirinha que a gente quer Tá? Pra isso, você vai medir Aqui na diagonal, ó O tecido aqui na diagonal Tá? E vai fazendo assim, ó Conforme eu fui fazendo Aqui, ó Ó Esse aqui tá na diagonal Ó E fui colocando As cores que eu acho Que fica legal Até a gente terminar aqui Quando terminar aqui Nós vamos no ferro Vamos bater Isso aqui tudinho Esticar bem E depois Vamos vir aqui Pra manta E Colocar aqui Tá bom? Eu podia ter feito, gente Direto na manta, tá? Que aí eu não precisaria Quiltar Ó Colocaria esse aqui Passaria aqui Um pezinho de máquina Menos que um pezinho de máquina E faria aqui Direto aqui na manta Ó Tá bom? Então isso que eu fiz aqui Eu faria aqui Direto na manta Aí já ficaria Tudo quiltado Tudo direitinho Mas eu fiz assim Por quê, gente? Porque eu tava na dúvida Se eu ia fazer Um jogo americano Ou não, né? Vocês sabem que comigo O negócio é meio esquisito Eu começo uma coisa E termino com outra Então agora Eu já realmente Decidi fazer Um jogo americano Tá? Porque se eu quisesse Fazer uma bolsa Eu tinha que ter feito Ele todo Do mesmo tamanho Tá bom? Porque agora Não dá mais pra fazer Ó Porque tem vários tamanhos Então eu vou terminar aqui Ó Esse pedaço aqui Intercalando as cores E já mostro pra você Como é que a gente Vai adesivar Pronto, gente Ó Cobri tudo Aqui, ó Agora, gente Eu vou pro ferro Adesivar Tá? Essa aqui é a manta R1 Aqui tá o lodo poroso Vou pegar o ferro Faz de quanto que isso é o ferro? Ó Vou colocar aqui em cima Conta de 1 a 10 e anda Gente, não tem que esfregar não Porque se você esfregar O tecido Ele sai do formato dele, tá? Então você coloca O ferro Anda Anda Espera Conta de 1 a 10 e anda Conta de 1 a 10 Tá? Sem apertar o ferro Tá bom? Senão o tecido Vai ficar todo esgarçado Então eu vou adesivar Isso aqui Depois eu vou acertar De acordo Com a manta Que tá aqui embaixo Pronto, turma Agora eu vou vir aqui De acordo com a manta E vou acertar Esse tecido aqui Ó Cortando o excesso E ele vai ter O formato Do nosso Retângulo Ó Depois escolho Um fundo Pra colocar aqui Que pode ser qualquer cor Ó Se houver necessidade Eu acerto mais Caso ele esteja torto Olha só Como é que vai ficar Viu aí Nosso joguinho americano O que vocês acharam? Um espetáculo, né? Então você bota Na placa Mede Ó Vê se precisa Tirar um pedaço Aqui Porque conforme Você passa o ferro Gente A manta Querendo ou não Ela estica Embaixo Tá? Então você coloca aqui E faz um acerto Se houver necessidade Ó Tá bom? Acerta as laterais Aqui Gente Eu vou colocar Pra isso aqui Ficar bem firme Eu vou passar Uma linha preta Aqui, ó Tá? Em cima Aqui, ó Pra isso segurar bem É um tipo De um quilt Tá? Ou um tipo De uma tela C Pra isso aqui Ficar bem firme Se vocês preferirem Antes de cortar As beiradas Façam isso Tá? Pra na hora Que vocês cortarem Ficar certinho Como eu não confio Muito nessa cola Gente Eu coloco sempre Os alfinetes Pra segurar O trabalho Tá? Porque ele vai ser Muito manuseado Aqui embaixo Então eu coloco Aqui nas pontas Uns alfinetes Pra ele não fugir Ó Tá? Vou pra máquina Agora Uma linha preta Vou passar aqui Bem na beiradinha Aí, turma Cortadinho Direitinho Ficou com 32 Por 45 Tá? Porque ele Querendo ou não Ele esticou Aí, acertei Agora eu vou vir aqui Vou colocar Esse floral Aqui atrás Ó, tá vendo? Você pode ter ele Como dupla face Você poderia ter Colocado ele aqui atrás E feito o quilt Que você fez aqui E aqui ficaria preso Também Tá? É uma escolha sua Mas aqui vai ficar solto Porque eu não vou fazer Outro quilt Aqui dentro Tá certo? Poderia chegar aqui E fazer um caminho De bêbado Aqui, ó Pra prender Esse tecido Aqui atrás Também Mas não vou fazer Não Ele vai ficar solto Vou colocar Um viés Aqui na borda Ou posso Simplesmente Colocar aqui Direito com direito Corto ele certinho Tá? Coloco direito Com direito Passo um pezinho De máquina Deixo uma abertura E depois eu desviro Tá? Aí ele não vai ter borda Tá bom? Deixo um pedacinho aqui Costuro em volta Desviro ele E ele não vai ter borda Posso fazer assim também Ó Tá? Ou faço assim Corto aqui E coloco depois Um viés em volta Aí a escolha Fica de cada um Turma Deixa eu compartilhar Se inscrever Dá like Tocar o sininho Pra ativar as notificações E vocês saberem Tudo, tudo Que eu posto Quer meus moldes? Acesse aí embaixo Meu telefone Tá? Meu whatsapp Ou deixa recado Nas minhas redes sociais Com o telefone Que eu entro em contato Com vocês Tá bom? Bem, turma Decidi mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Ó Deixei a abertura aqui Costurei em volta Vou refilar aqui Tirar esse excesso De tecido aqui Ó Mas aqui eu vou deixar A parte grande Tá? Aqui eu só vou cortar Ó Até aqui Ó Tá? Vou mostrar aqui Pra vocês Aqui eu só corto Até aqui Ó Que essa parte grande Aqui ó Vai me ajudar A fazer o acabamento Depois Tá certo? Ó Aqui O resto não O resto eu corto certinho Ó De ponta a ponta Um E agora eu vou desvirar Passo no ferro Ó Desvirar aqui E corto essas pontinhas Aqui gente Pro cantinho Ficar direitinho Tá? Ó O canto aqui ó Ficar belezinha Chuchu beleza Na hora que a gente For desvirar Não fica aquela coisa Que grossa Agora eu venho aqui ó Procuro a parte aqui Comprida E vou desvirar O meu trabalho Ó Tem que ir pro ferro Gente Porque quando a gente Desvira aqui Fica tudo amarrotado Tá bom? Ó E você tem que bater Essas bordas aqui Tudo direitinho Gente Não enfia Tesoura Aqui nesses cantos Tá? Senão você pode furar O seu trabalho Ó Esqueci de tirar o finete Aqui gente Deixei um alfinete Aqui Olha o que mais Ó Quase que me machuco Um Ó Tá vendo como é que ele fica? Então você vai ter que passar A ferro Tá? E você desvira Esses cantinhos Com pau de rachi Sem ponta Tá? Qualquer coisa Que não tenha ponta Tesoura Nem pensar Hein gente? Ó Ó Aí ó Tá? Agora nós vamos pro ferro Vamos bater aqui Certinho Vamos colocar Essa parte aqui ó Viu? Essa parte grossa Aqui pra dentro E quando a gente passar O pêsseponto Aqui Essa parte aqui Automaticamente Vai ser fechada Tá? Você vai bater isso aqui ó No ferro aqui ó E vai passar aqui ó Um pêsseponto Aqui em volta E nosso joguinho americano Vai estar pronto Daqui a pouco Eu mostro Finalizadíssimo E aí Foi fácil Ou não foi fácil? Ah Diz que foi Vai Coloca aí embaixo Foi Beleza Cláudia Esse que você ensinou Mamão com açúcar Coloca aí embaixo Que eu quero saber A sua opinião Desse lindo Joguinho americano Olha gente Olha atrás Ele é dupla face Você pode usar assim ó Com essas flores Né? Pode usar assim Ou você pode usar assim Olha só Gente olha só Depois que você fizer isso aqui Se você quiser Pode fazer uma bolsa É Vai ficar um lindo Uma bolsa Nessa padronagem assim Mesmo que seja Petwork Emendando tecido Tem cada ideias Maravilhosas Pra você fazer Assim Eu fiz o joguinho americano Mas estou pensando Fazer uma bolsa O que vocês acham? Coloca aqui embaixo Se vocês querem Que eu faça uma bolsa Desse tipo aqui ó Não sei né Acho que vai ficar maneiro Uma bolsa assim Não vai? Olha Uma carteira Ah 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 Um tapete bem grande Não sei Coloca aqui embaixo Pra eu saber A sua opinião Tá certo? Gostaram? Não gostaram? Então dá like Se inscreve Toca o sininho Olha o sininho Toca o sininho Pra ativar as notificações Pra vocês saberem Tudo, tudo, tudo Que eu posto Tô aguardando O seu comentário Vou ficando por aqui Um beijo lindo No coração De todos vocês Eu fui Mas eu volto Tchau Tchau Tchau